Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. A aula de hoje abordará a teoria cinética da matéria. Não se esquece de inscrever no canal Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. As partículas que constituem a matéria, que nós conhecemos como átomos e moléculas, elas, em nível microscópico, não estão paradas, elas estão em movimento. E esse movimento é mais ou menos intenso, dependendo do estado de agregação que se encontra a substância e as suas condições físicas. Esse estado de agregação nós conhecemos como estado sódio, líquido ou gasoso. Portanto, se as partículas têm movimento, elas têm energia cinética. Energia cinética foi abordada no último curso. e está associada ao estado de movimento do corpo. Bom, quando a gente soma as energias cinéticas das partículas de uma determinada porção de matéria, nós temos, portanto, uma grandeza denominada energia térmica. Então, se a gente considerar uma mesma quantidade de uma matéria, entre os seus três estados de agregação, sólido, líquido e gasoso, aquele que possui maior quantidade de energia térmica, qual é? O gasoso, né? Obviamente. Pois neles, as partículas possuem maior mobilidade. Como você pode ver, as partículas estão mais separadas, então, elas têm para onde se movimentar. Por outro lado, o estado que tem menor quantidade de energia térmica é o sólido, em virtude do pequeno espaço, ou seja, insignificante espaço de movimento, e apresentando, portanto, um movimento vibratório em torno de uma posição de equilíbrio, em uma única posição. A passagem de um estado de agregação para o outro, ele ocorre devido à troca de energia térmica da substância. Por exemplo, gelo com o meio externo. Por exemplo, a energia térmica em trânsito, ou seja, em movimento, ela denomina-se calor. E, de forma ainda simplificada, podemos dizer que ao receber a energia do exterior, uma porção de matéria no estado sólido, pode passar para o estado líquido. E, se continuar a receber a energia externa, pode passar para o estado gasoso. Como o calor é a energia térmica em trânsito, não tem sentido falar em calor contido no corpo. O corpo não contém calor. Ele, na verdade, transfere calor. Então, para expressar a energia contida no corpo, devido ao estado de movimento das partículas, aí a gente chama de energia térmica. Entenderam a diferença? Bom, o movimento das partículas que constitui o sistema físico, ele não é ordenado. É pelo contrário, ele é caótico, ele acontece em todas as direções, todos os sentidos. E a gente chama de movimento de agitação térmica. Então, as propriedades mascaroscópicas do sistema, que devem a esse movimento caótico microscópico, estão associadas à grandeza termodinâmica, denominada temperatura. E, a partir de agora, a gente vai usar muito esse termo. E cujo valor é proporcionar a quantidade de energia térmica do sistema. Então, quanto mais energia térmica nesse sistema, maior é a temperatura desse sistema. Bom, empiricamente, esse fato é comumente visto quando nós dizemos que um corpo está quente. Se ele está quente, ele tem maior temperatura. Se ele está frio, ele tem menor temperatura. No entanto, essa sensação térmica que a gente tem só ao tocar um corpo, ela não nos fornece um valor confiável para a temperatura. Porque ela depende de cada pessoa, depende das condições nas quais se encontra. Então, nós podemos perceber esse fato, por exemplo, quando a gente coloca a mão em uma maceneta metálica e quando a gente coloca a mão na madeira. Quando você toca na maceneta, ela está mais fria do que quando você toca na parte de madeira. Mas se você parar para pensar, elas estão na mesma temperatura ambiente. Então, para a gente conhecer melhor as propriedades térmicas macroscópicas de um sistema, a gente tem que saber com precisão a temperatura desse sistema. Não dá para confiar no tato. Então, temperatura, simplificadamente, nós podemos conceituar com uma medida que indica o grau de agitação térmica das partículas de um sistema. Então, quanto maior o grau de agitação térmica, maior é a temperatura. Quanto menor o grau dessa agitação térmica, menor é a temperatura. Podemos ver aqui que a temperatura é um parâmetro que determina o sentido do fluxo de calor. Se você tem um corpo T1 com menor temperatura que um corpo T2, então o calor vai fluir do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, ok? Então, se não houver fluxo de energia térmica entre dois corpos, então a gente diz que as temperaturas dos corpos são iguais e a esse estado a gente denomina como equilíbrio térmico. O termômetro é um instrumento muito utilizado para medir a temperatura, é um instrumento confiável e... Desculpa, rolou um spoiler aqui. E eles usam, geralmente, substâncias para indicar a temperatura de um dado corpo. Então, a substância que possui uma dada grandeza que varie com a temperatura, quando a gente utiliza um líquido que aumenta seu volume com aumento de temperatura, por exemplo, álcool, mercúrio, nós chamamos essa substância de substância termométrica. E a grandeza que varia com a temperatura, por exemplo, com a altura da coluna do termômetro, a gente denomina grandeza termométrica. A partir de agora, a gente vai usar muito esses termos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e também no April and Academy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!